Fala, Brazucado de Plantura! Beleza? Como é que cês tão? Bom, chega chegando, solta o dedo no like, se inscreve no canal pra ficar muito legal. Link na descrição desse vídeo, lá do meu TikTok e do meu Instagram. E bora, bora convidar os seus amigos, parentes, colegas e amigos pra fazer a nossa família brazucano crescer mais. Manda o link aqui, pede pra se inscrever e partiu pro vídeo. Fala, Brazucado de Plantura! Beleza? Como é que cês tão? Pão? E o cachorro, como é que tá? Como é que é chegando? Cachorro? Aô, menino bobeiro! Ah, Gary! Cachorro tá lá, né? Fazendo cachorrado. Blitz! Vai, agora vira pra lá. Rafael comprou um bulldog francês. Como é que é o nome dele, Rafael? Blitz! Isso é, para qualquer polícia. Exato. Pensa numa fábrica de fezes. O bicho caga demais, viu, menino? Mas, quando cê comprou, você sabia que ia ser esse cocôzeiro todo? E a mediação também. E aquele tapete bonito que cê comprou alto? E aquele tapete bonito alto, todo molhado de xixi? É, ele gosta de fazer xixi só lá, né? Só lá. E cocô na cozinha. É. É isso aí. Você que quer ter um bulldog francês, que pare-se, porque fábrica de guerra. Xixi só lá, cocô lunar. Como é que é? Oi! Eu já postei. Como é que é o espirro? Tchim! Tchim! Ó, ele dá pra morrer a nota de 50. Mostra o seu espirro para eles. Nunca mostrarei. Ele é esquisito. Escuta, pega a chave da transit pra mim, por favor. Vou pegar a chave da transit, então. Tá. Você pega a chave da transit? Da transit? É. É. Aí, galera, eu vou mostrar pra vocês. Aquela bichona lá. Aí, como vocês podem ver, que o vidro tá quebrado. Tô indo pra lá. É 18 minutos daqui. E, né? Se a montanha não vem até Maomé, Maomé vai até a montanha. É um negócio assim. Já que o vidro não cabe na van, eu levo a van lá pra poder colocar. Já liguei pra minha cliente. Ela tá esperando. Daqui a pouco ela vai na loja. A gente finaliza. Ok, vou ligar na Lombardi. Já já estamos chegando lá, povo. Essa aqui é a Rota 21 do outro lado de Newark. Pra quem não conhece, essa rota é uma rota muito famosa aqui pra quem tá chegando nessa cidade. Então, aqui é como se eu estivesse saindo fora dela. Tô indo numa cidade chamada Belleville. Aqui no estado de New Jersey. Que é a cidade onde tá o vidro. E o rapaz lá me esperando, né? Bora. Já cheguei aqui. Tamo aqui. O pessoal já... Aí o vidro, ó. O vidro não cabia na van dele. É muito grande o vidro. É muito grande. E olha aqui o lugar onde coloca os sensores, ó. Essa van tem um monte de sensores. Então, tem que ser o vidro certo. Existem várias, várias modelos dessa van. E tá vendo aqui, ó. Tem que desconectar ali dentro tudo, ó. Pra poder conectar os sensores. Tudo bem, Daniel? Tudo bem aqui. Feliz ano. Felicidade pra todos. É. Então, ele vai tirando ali. Daqui a pouco, ele começa a tirar o vidro. Vou mostrar de novo aí pra vocês, ó. Tem muita gente que já viu o vídeo, né? Quem não viu, vou deixar o link aqui na descrição. E... Daqui a pouco, tá descendo pra Orlando essa van. Aí, ó. O pessoal tá... Trabalhando. Daqui a pouco, eu volto mostrando mais. Trabalho do homem, gente. Pensa em um profissional. Eu vou deixar o teu telefone aí pra que as pessoas se necessitem a chamar. Pra que ligue aí. Aí está. Aí está o outro muchacho também. Tudo bem? Tudo bem. Qual é o nome do teu? Carlos. Carlos. Carlos de Daniel. De México. De México. La dupla, la dupla sertaneja. Ja, 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 ja. Aí, galera. Pensa no menino chocado. Daqui a pouco, tá pronto, hein? Ó. Aí, eu comprei desse banco aí, gente, ó. Isso é um banco aqui. M&T. Tá vendo? Tá aí o vidro quebrado. Quando a gente compra os carros que é de banco, vem com adesivo do banco que a gente comprou. Provavelmente, esse carro, a pessoa não aguentou pagar e aí o banco tomou. Se chama repossessed. É quando o carro falta pagamento e eles vão lá e uau, já pega. E os aviões dão só uma cartinha. Aí, ó. Pensa num vidro pesado, gente. Aí, ó. Aí, galera, enquanto eu tô esperando eles aqui terminar o trabalho, eu vou mostrar pra vocês um carro que já fez a cabeça de muitas pessoas. Já foi um carro... Eu tô falando aqui, né? Eu tô falando de um carro que fez parte do sonho de muitas pessoas inteiras. Provavelmente ainda é o sonho de muitas pessoas inteiras. Aqui nos Estados Unidos, dificilmente você vê esses carros na rua. São carros mais velhos. Esse aqui, inclusive, tem péssimas condições. Mas eu, inclusive, já tive um azul há anos atrás, um GTI desse aqui, que era fenomenal. Tô falando desse Golf, né? Que aqui é Golf, né? Um Golf... Esse não é GTI, mas tá aí, ó. Esse tá podre, já tá velho. Com o podrão ali de baixo. Mas esse carro já fez a alegria de muitas pessoas. Eu, até hoje, acho o modelo dele bonito. Um carro desse aqui, bem equipadinho. É lindão. Você quase não vê esses carros mais na rua. Quase não vê. Raridade ver um carro desse. Nessa cor aqui também eu não gradei, não. Um bacatão. Passa muito avião aqui por onde eu tô, porque tem muito aeroporto aqui perto. Eu tô andando aqui até na esquina. As casas aqui são sempre assim, ó. Olha, hein? Carrinho bem velhinho. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Essa cidade aqui se chama Belleville. Vai pro top de sign. Aí como é que é a vizinhança aqui, ó. O pessoal que gosta de ver, ó. Vocês podem notar que dificilmente você vê. O cara, o FedEx, fazendo entrega. Ó, aí vocês viram? O cara faz entrega e o negócio fica pra fora ali, galera. Vendo aí, ó. Casinha aqui na esquina. Olha lá, o cara faz entrega. Deixa a caixa do lado de fora. Vendo? Ele tira a foto mostrando que entregou. E deixa na porta da casa das pessoas. Impressionante. Agora tá lá no fundo. E é muito legal. Tanto que as pessoas confiam umas nas outras aqui. Gente ruim tem em todo lugar do mundo. Ontem mesmo, eu me decepcionei com um amigo meu americano. Assim, é um ex-amigo, né? Porque o cara fez comigo ontem. E o cara é americano. O cara americano pisou na bola comigo, mas pisou feio. Aquela história. Ah, só podia ser brasileiro. Não, em pessoas boas, em pessoas más, em todos os povos. Então, fiquei muito chateado ontem com o cara. E espero que ele reflita sobre o que ele fez. Eu simplesmente desejo que ele mude. Pra que ele possa se tornar uma pessoa melhor. Bem, tá quase acabando ali. E olha, tem uma puta de uma construção aqui também. Olha aí, que bacana. Saltam som levantando a estrutura aí, ó. Galera, eu tenho 1,93m de altura. Eu fico em pé. Ó, em pé dentro dessa van. Ó, quase caiu aqui. Em pé dentro dessa van. Muitas pessoas, inclusive, usam essas vans pra fazer casas. Provavelmente você já deve ter visto nas redes sociais. It, TikTok, Instagram, etc. Pessoas que fazem verdadeiras casas dentro dessas vans. No caso da Eveline e do Assis. Eles são extremamente profissionais. Eles são groomers. Eles vão fazer dessa van o local de trabalho deles, né? Móvel. Então, eles... As pessoas que têm animaizinhos, cachorro, precisam de dar banho, tosa, cortar unha. Dá aquela, como diz o outro, né? Aquele dia de preparo no cachorro, né? Então, vai ser feito tudo aqui. As pessoas vão chamar eles. Eles vão a domicílio fazer o trabalho deles. E isso aqui vai abrir portões nos trabalhos deles. Porque eles já são muito profissionais. Tem uma clientela muito grande. E esse tipo de trabalho vai abrir mais possibilidades de aumentar a clientela deles. Vocês vão conhecê-los daqui a pouquinho. Pessoas incríveis. E tá do jeitinho que ela me pediu. Inclusive, né? Já tem a... Isolamento térmico direitinho. Ai, meu Deus do céu. Como é que abre isso aqui? Ah, aqui. Isso é que é absurdo mesmo, hein? Aqui, ó. Deixa eu enchar aqui agora. Aí. Tamanho da bicha. Essa é a maior que tem. E a mais comprida. Essa é uma 350. Tem também na versão a diesel. E na versão a diesel, ela tem quatro rodas aqui atrás, né? Ela tem duas aqui e duas do lado de lá. Ela, no caso, quis a gasolina com duas só. Não precisa mais do que isso. Olha o tamanho dessa carro, gente. Tá quase pronto aqui já pra gente ir embora, ó. Aí, ó. Aí, agora tem que ficar alguns dias com esse negócio aí. Não pode tirar. Quantos dias tem que quedar com o Néstor? Dois, três dias. Dois, três dias. Aí, ó. Novo, novo, novo. Trabalho completado. Agora sim a gente pode ir. Agora eu tô indo na Ford pra poder pegar um pedacinho que tá faltando aqui, um triângulo que tá faltando. E chegou. Tô indo lá buscar. Eu vou levar vocês lá na Ford pra mostrar. Eu colocando, pegando a peça e depois instalando. E aí é só entregar o carro. Vamos aqui agora passando por dentro da cidade de Newark pra chegar lá na Ford. A Ford fica na cidade de Jersey City. E Jersey City dá pra poder ter uma imagem bem bacana de Nova York lá no fundo, ó. Olha lá que legal. Olha que bacana. Nova York, bem lá no fundo, ó. Dá pra pegar o helicóptero ali, ó. Dois helicópteros ali. E ir pra lá, olha lá. Alô, Nova York. Alô, nada. O presídio, ó. Estão levantando um murão de todo tamanho. Não sei o que é isso que eles estão levantando, mas aí atrás é um presídio. Olha lá o novo World Trade Center. Onde eram as Torres Gêmeas. Era ali, eram as Torres Gêmeas. Esse pedacinho aqui que sumiu, tá vendo? Perdeu. Aí, ó. Aí chama triangular molding. Aí eu vim aqui na Ford, como vocês viram. E o cara me ligou falando que chegou. Então bora lá dentro. Galera, ó. Antes de pegar qualquer peça, sempre checa. Tenho certeza que é as peças corretas e que não tá quebrada. Pode acontecer, né? Aí, ó. Essa aqui é a peça, ó. Tá vendo? Vai ali debaixo ali. E tá tudo... Ó, é só enfiar ali que ela já prega. Tá vendo? Ok. Quanto que eu paguei na peça, ó. Foi R$49,54. Um negócio muito importante que eu vou mostrar aqui pra vocês, olha. Eu paguei R$49,54. E, ó. Não tem imposto. Tá vendo ali, ó. Sales Tax Zero. Por quê? Porque a gente tem um negócio chamado ST3. Formulário. De empresa pra empresa, não se paga imposto. Então, como eu tenho uma empresa e tô comprando de outra empresa, não se paga imposto. Logo, eu vou colocar essa peça no carro. Tô vendendo o carro inteiro com a peça e aí o cliente vai pagar o imposto em cima do carro com a peça que eu comprei sem imposto. Capixi? Beleza. Agora é lá na loja. Vou colocar lá. Vou dar uma limpadinha aqui que ela é só colocar e pronto. Essa ponte que tem gigantesca ali do lado, gente, é uma ponte muito importante. Ela se chama Tulaf Skyway. Olha o tamanho dela. Ela é muito grande. Ela é toda de ferro. É uma ponte que liga Newark com Bayonne, com Jersey City. Ó. Ela é muito extensa. Olha lá o presídio que é. Agora a gente tá voltando. Dá pra ver melhor o presídio. Aquilo ali tudo é o presídio. Lá embaixo, lá, ó. Lá embaixo, lá, o presídio. Curuz, tô fora. Agora tá tudo pronto. Já liguei pra Eveline. Ela já tá indo lá pra loja. A gente vai encontrar lá. Vou gravar com eles pra poder apresentar eles pra vocês. Já tem vídeo deles aqui no canal Bras do Cano, quando eles compraram o primeiro carro. Na época, eles ainda moravam aqui no estado de New Jersey. E... Bem bacana, viu? Tô muito feliz. Muito satisfeito. Mais um dever cumprido. Ela veio de avião pra aqui só pra levar o carro. Ou o helicóptero saindo pra Nova York, ó. Um dia eu vou fazer um passeio de helicóptero saindo daqui pra poder mostrar pra vocês. Quem quer ver o passeio de helicóptero, deixa aqui nos comentários. Acho que é 300 dólares ou 180 dólares pra tantos minutos. Olha lá. Daí, sai daqui e vai pra Manhattan. Essas pontes aqui, ó. Elas levantam. A de lá já é levantada, tá vendo? Essa aqui, ela tem um mecanismo de levantar pra passar navios e barcos grandes aqui, ó. E a de lá é pro Laska Skyway. A de lá já é levantada. Então, bora lá pra loja? A de lá já é levantada, tá vendo? A de lá já é levantada, tá vendo? A de lá já é levantada, tá vendo? Transcrição e Legendas Pedro Negri Galera, acabei de colocar a tampinha, ela era só de colocar, ela já prega, agora tá chinino. Vou colocar a coisa fora no lixo, agora é só esperar. E a outra que eu tenho aqui também tá quebrado o vidro, olha aí. Vou ter que trocar dessa aqui também. Só que essa aqui é menor, tá vendo? Ela é mais baixa do que aquela de lá, ó. Nós estamos esperando aqui a Eveline e o Assis, e o Rafael deu uma ideia pra nós sensacional. Sábado. Sábado é dia de quê, Rafael? Feijoada. Mas fecha aqui o banheiro, porque fica estranho, né? Falar que é feijoada e é privada no fundo. Rinha, até rima feijoada com privada. Se nada, a gente vai ficar morgado, hein? Não é ada, é ada. Enfim, hoje vai ter feijoadinha aqui. Você quer feijoada, filha? Não sei. Não sei, não tem lá não. Já tá. Já tá? Gente, vou apresentar pra vocês o Marcello. Marcello? Obrigado. Manda um abraço pessoal, Marcello. Um abraço pra todo mundo aí. Da onde que você é do Brasil? Brasília. Ah, Brasil. Asa Norte, Asa Sul. Taguatinga. É da Calda. Taguatinga? Alô, Taguatinga. Tá de Sabéli. Rima com o que? Taguatinga. Taguatinga. Não fala. Tchau. Esperado o momento. Você que tá vendo o vídeo até agora, aí estão os dois. A Eveline e o Assis. Tudo bom, Eveline? Tudo bom, Assis? Antes de mais nada, antes de vocês escutarem aqui, eu queria mostrar pra vocês o tanto que é importante fazer um trabalho bem feito e sempre tratar as pessoas da melhor forma possível. Eles eram seguidores desde o Brasil, vieram pra aqui, me procuraram pela primeira vez quando morava em New Jersey, não tava pronto pra comprar ainda, falei o que tinha pra fazer, fizeram, voltaram, compraram o carro, foram pra aquele lugar maravilhoso chamado Flórida pra fazer a cabeça da cachorrada, não é? Com a cabeça e o pelo, não é? E hoje, realizaram o tão sonhado sonho de comprar o carro que vai trazer um crescimento comercial muito grande pra eles. Conta um pouquinho dessa história pra nós, galera. Vocês dois trabalham com grooming, não é isso? Inclusive, se você tá vendo esse vídeo e você mora em Orlando e proximidades, precisa do trabalho deles, eu vou deixar o Instagram e o telefone na descrição desse vídeo. Pode ir, porque agora eles vão até você. Ah, tão feliz, era o que você estava buscando? Conta um pouco como é que foi essa experiência. É, a gente, desde o início, eu falo que o Rodrigo é um realizador de sonhos, né? Porque, primeiro o carro na América, agora o nosso negócio, hoje a gente agora vai ter mais qualidade, tempo, pra poder estar indo até a residência e prestar todo o serviço no conforto do seu lado. Então, assim, pra nós, assim, é uma realização de um sonho mesmo. Olha, eu vou te falar, a hora que eu cheguei aqui, que eu olhei ela, eu quase chorei. Porque eu imaginava que ela era bonita, mas não tão claro que eu olhei e falei, gente, ela é linda, ela tá novinha, não tinha, não tem quase nada de detalhe nela, era mais do que a gente precisava. Foi mais do meio de Deus. Mais uma vez, mais uma vez, agradecer vocês dois pelo carinho de sempre e que essa van traga muita felicidade e benção na vida de vocês, tá bom? Só a primeira. É. E se você quiser checar a nossa foto, vai estar lá no meu Instagram. Arrola Brasil Cando. Corre lá e vê a foto. Vamos voltar pro Orlando hoje ainda? Hoje. Ou vamos pegar um pezinho de frango primeiro? Que é a fonta negra. Galera, obrigado. Vai ter... Conferem que ainda tem ainda, eu vou filmar aquele saindo, daqui a pouquinho tem mais. Mas tá vendo? Se você tá em outro lugar, que não seja aqui em New Jersey, você quer comprar seu carro, entre em contato comigo, tá na descrição desse vídeo os dados, que eu também posso realizar pra você o mesmo que eu fiz por ele. Demorou uns dias, mas nós conseguimos. Beleza? Então eu vou ficando aqui, vocês daí. Daqui a pouco eu volto com vocês. Tchau, obrigado. Pra gente poder tirar a foto... Ela, pelo menos, não deu. O telefone da sua agente que tá no seu cartão, vai nem... Ficar o telefone. Não é? Ficar o telefone e atender o telefone, gente. Meu Jesus. Vamos lá tirar a foto? Vamos. Vamos embora lá. Essa é a hora que eu tô esperando desde o dia que eles me ligaram pela primeira vez pra gente poder ir atrás dessa van. Gente, olha o tamanho do carro. Olha pra isso. Vamos tirar aquela foto tão pesada. Olha, ó. Como é que ficou belezinha. E aí eles já vão romper pra Flórida. Eu tava aqui conversando com o Assis e com a Eveline. Eu vou mostrar pra vocês uma prévia de como que vai ficar esse espaço gigantesco. Que vocês vão ter uma ideia. Mostra aqui pra nós, ó. Olha aqui, ó. Deixa eu botar aqui pra... Ó. Vai ficar mais ou menos assim, gente, ó. 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 Assisti novamente. Eu acho que esse aqui é muito curto. Vamos ver aqui. Eu acho mais fácil ele mostrar no dela. Ó. Viram ali? É assim que vai ficar, ó. Aí eles vão poder trabalhar tranquilamente. Agora sim, ó. Menos um carro aqui na loja. Eu tenho que comprar mais agora desses carros, viu? Aí, galera. O pessoal já tá indo. Carro virado aqui. E aí. Agora tá dando quantas horas no GPS? Dezessete ou dezoito? Dezessete. Isso sem xixi e cocô, né? Vamos com Deus, gente. Um abraço. Povolchonado da Flórida. E nós aqui sentindo frio. Mas eles já moraram aqui em New Jersey. Sabe como é que é frio aqui. Foi embora. Vamos com Deus. O povo chonado. Foi embora. A casa de cachorro nova. É isso aí, galera. Mais uma vez. Obrigado por vocês terem acompanhado o vídeo até esse momento. Eu vou comer uma feijoada que deve estar fria. Eu vou mostrar pra vocês. Você lembra no início do vídeo aí que eu falei que o Rafael ia pedir feijoada e tal? Como eu tava atendendo eles ali. Não deu pra poder comer. Porque, né? Como diz o outro. Ele tava em prioridade dos meus clientes. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês onde é que tá a minha marmita. Não é? Agora eu vou terminar esse sabadão. Feliz pra caramba. Uma feijoada daquela chonada. Um abraço pra vocês. Tchau. Obrigado. E-Wave's been faking me out. Can't make you happier now. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. E-Wave's been faking me out. Can't make you happier now. I just want more.